Foi lá que você conheceu ali, na fazenda. Cara, que doindeira, cara. Conheceu a esposa lá. Foi lá que eu conheci ali, cara. E como é que foi esse babado aí? Vocês estavam lá, pá... Porque ela veio e contou a versão dela aqui, né? É, então... Agora eu quero saber a sua versão. Ela contou uma dozeira aí, mas... Aí ele batia isso. A versão dela, a minha e a verdade, né? É, é. A gente não consegue ir, né? Não, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Aí você conheceu lá, foi muito bacana, porque é uma fase que você fica meio... Você fica carente em todos os sentidos. Porque você tá sem seus horários, você tá sem a sua casa, você tá sem as pessoas que você gosta. Sem sua família, seus amigos. Te faz muita falta isso. Sim. Ela é tipo uma maluquice, é quase um... Meu... Mexe com psicológico mesmo, né? É, 1964 de George Orwell, justamente aquilo. Você fala, meu, é George Orwell. Você fala, cara, que absurdo. Você adotou ali a mercê, que ele fala realmente, o Big Brother veio por conta desse livro. Sim. E é bem aquilo. Eu já tinha lido o livro. Falei, é bizarro. Porque aí você fica a mercê mesmo de alguém te manipulando e te olhando o tempo inteiro. É uma peça do jogo, né? E até então eu era manipulado ali em si, mas óbvio, eu já tinha a maturidade de conseguir jogar bem o negócio também. Tanto que eu saí em quarto lugar, saí três dias antes da final. Sim. E foi bem puxado, porque, pô, eu pensava, pô, eu tô fazendo um caminho bacana, tô sendo educado, cordial com as pessoas. Briguei, briguei, tive que brigar algumas vezes, briguei com a Mara, né, meu? Sim. Ela fez um personagem lá que eu, no momento, achava que ela, cara, essa mulher é doida, cara. Ela tá precisando, eu falei pra ela uma vez que ela tava surtando com todo mundo, brigando, não sei o quê. Aí eu cheguei pra ela, e ela era fazendeira, e todo mundo, ninguém queria falar na cara dela. Eu cheguei, Mara, você não tá legal, velho. Pede um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa, você não tá legal, cara. Aí ela ficou mordida comigo, e aí ela me colocou na roça, e foi aquela... Aí é o jogo, aí aquilo ali é tudo jogo. Depois, aqui fora, que eu fui ver, falo, meu, quem tava certo era a Mara. A Mara já tinha 30 anos de carreira, sabia o que a televisão precisava, e ela causou mesmo. Aqui ela é um amor de pessoa, toda vez que eu encontrei com ela... Sim, eu adoro também. Aliás, Mara, tô te esperando aqui, viu? Maria é nota mil, foi a ideia aqui, viu? Adoro. Gente boa pra caramba, pô, a gente conversa bastante sobre filho, né? Ela teve dois agora e tal. Pô, muito legal a experiência dela, né? Então, tipo, aí lá... Aí depois a gente começa a analisar as coisas que aconteceram, e foi super bacana, assim, pra mim, como experiência, até de vida. Pô, puta experiência, meio surreal o negócio. Sim, sim. Eu vivi George Orwell, eu fui em 1964, meu, mas caramba. É muito louco, cara. É uma situação muito legal. Mexeu com o teu psicológico muito? Não, não. Foi de boa. Puta, eu sou muito firme no chão, assim, de pé no chão. Eu sou muito firme. Não é uma coisa que flutua, assim, nossa... Não, não me atrapalhou em absolutamente nada. Mas lá dentro, mesmo com toda a pressão... Então, você tem a pressão psicológica do jogo, tem. Teve uma semana que eu fiquei bem ruim, quando eu briguei, foi a principal briga nossa com a Mara, que a gente ficou... Também aí a dinâmica do jogo já te joga um pouco pra baixo. Aquilo te abala um pouco, pô. Aí eu fiquei queimei a mão, quando a gente tava fazendo aquele igluzinho, que foi a briga que ali passou barro na cara, que ela começou a discutir comigo e falou, não sei o que, vai ser o modelinho. Aí eu já... Ela levantou uma bola pra eu cortar. Aí eu jogo, é game. Pô, ela levantou a bola, eu já raquetei. Falei, como é que é? Você é preconceituosa, a gente tá falando mal da minha profissão. Aí sentei o pai, é briga de jogo. Sim, sim. E aí eu também aproveitei o gancho dela e fui pra cima também, porque a gente também tem que entregar também, né? E foi, aí ali passou barro e tal, e a gente fez, e aquele negócio era com cal, aquela massa que a gente fazia no pé e tal, com terra. E cal, cal queima a pele. Queima a pele pra caramba. Nem eles sabiam, acho. Então a gente passava com a mão, minha mão ficou toda queimada. A gente falou, puta, agora a gente vai pra roça e a gente vai ter que fazer prova, tem que pegar coisa, correr. Então eu falei, lascou, tô com a mão ferrada. Putz, a gente já fala, puta, tô na roça, vou sair. Já começa a te dar aquele, um pouco de baixo astral, mas, meu, a gente recuperou e foi pra cima. E foi bacana, assim, a experiência em si, né? E eu e a Lígia já tava junto, tanto que ela ficou enchendo o saco por causa disso também. Deu uma enchida de saco na Lígia. A Mara é sensacional, cara, é uma inteligência. Eu adoro, cara. Toda vez que a gente se encontra nas festas, eu falo, porra... Ela é uma figura, cara. É uma figuraça, cara. Aliás, ela vai vir, a gente já tá marcando aí a data dela vir. O Guilherme também vem. Que bacana. E vamos que vamos. Legenda por Sônia Ruberti